Ah, vocês viram com vergonha? Estamos aqui procurando um lugar pra almoçar Fernandinha aqui atrás, ó Valentina ali no Chaum E Izes A gente tá na Raposa, que é um município que fica bem do lado de São Luís Eu vou mostrar pra vocês onde a gente vai Cê faz a magia, Tina Chegamos Uau, criança, olha que a floresta encantada escondida Olha que a floresta encantada escondida, criança Mamãe vai comprar água, tá? Olha o Uau, a malentina A gente vai sair do restaurante agora Porque tem uma piscina As crianças ficaram com muita vontade de amanhã de piscina Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é aqui É bem legal, gente A gente vem outro dia e faz um vídeo pra vocês Vocês querem tirar foto? Chegamos aqui no segundo local A gente veio pra uma... Viver o Tracoá Aqui é um local que tem animal, tem restaurante Não bota só mãozinha aí não, filha Vamos lá, vamos mostrar Vou mostrar aqui pra vocês Olha, acho que tá vazio até Nossa, cara dela vai se alimentar É? Vocês estão com fome? Uhum, bora A gente vai ver agora alguns bichinhos que tem pra cá A Valentina tá toda assustada Porque tem que amar Olha aqui, gente, olha Bora dar pra três Olha que legal Cara, que legal Vai, Fê, vai, Fê Tem que chegar no meio, Fê Vai, Nanda, tá bem, tá bem Vai, filha, você tá bem, você tá bem Realmente, gente, começou ali Filha, preste atenção aí Vai, vai, vai Vira, 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 amor Você tá bem, cara Isso, vai, Nanda, vai Volta Volta não, mas Tem que chegar aqui, né Isso, aí você vai Isso Aí ele vai descer por aqui Tinha nada Ixi Tinha nada É Olha ali, ó Olha os bichinhos aqui, ó Tem pra coisa pra cá Meu pai do céu, Daniel Olha isso Acabei de esmojar minha mão no brinquedo Cara, que legal Olha essa casa, que legal Dá pra fazer escalada Muita coisa legal Aí tem pula-pula Olha, Tina, o patinho, Tina Olha, Tina, aqui tem o quê? Mentira, vem Nossa, olha esse parquinho Que legal Aqui, filha Gente, mas ele é lindo Ei, o pai de Tamiris tem um que é de estimação É Um pavão e um pavão Aqui é um pavão É Olha que legal, gente Eles soltos Nossa, olha esse branco Que lindo É uma fêmea Olha, esse aqui é jovem Meu Deus, Valentina Vai querer correr atrás O branco é uma fêmea Olha ali Esse é o que eu falo Ele é grande, Tina Linda, olha É uma menina Sabe o que ela parece? Ela parece um personagem de um fina Olha a galinha gigante, Tina Olha o papo gigante, Tina Aqui, olha Oi Oi, Pepe Oi Oi O papo gigante Que lindo O que foi? É lindo Olha o que ele ali Olha ele lá O papo? O papo O papo Corre, corre O papo, depois a gente vai O papo, depois a gente vai no back O papo, a gente vai no back Vai, filha, vai O papo, aqui no papo gigante A gente tá muito divertido aqui Cês tem noção, não? Olha Olha a Tina Ela tá defendendo a namorada dele Não olhem minha namorada Não olhem minha namorada Não olhem pra minha namorada Ah não, ele tá ali Não, amor Ele apontou pro moço que tá pegando a outra Olha a Valentina aí Olha a Valentina A Valentina é corajosa Olha o galo em garnizé Valentina o popó do sítio Tia Neide tinha o sítio Aqui é bem legal Paga 10 reais pra entrar Somente criança não paga Os maiores por Para menores de 12 anos Aqui, ó Olha a foto de uma foto Olha a foto de uma foto Olha aquele do filme, né? Ovelha Produzão Ovelha A Valentina tá falando Olha a ovelhinha Ovelhinha Sim Mê 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 Faz, amor, faz Mê 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 Ótima, a gente fala com a Tina Vem cá, aboginha, vem Mê As crianças querem saber de parquinho Olha o coelhinho Olha o joelhinho Olha o joelhinho Olha o cavalo Ótima, a gente vai na camada X, amiga, que casa legal Vai pintar Ai, pode, X, as três, X É, menina, vai daí Vai cair não, vai Você consegue Isso Galota Muito bom Vai, Tina, vai, Tina Vai, correndo Vixe, a câmera tá suja As crianças continuam na trilha do Caju Gente, isso é uma trilha Vocês sabiam? Os pés de Caju Olha aí, ó O que tá passando aí lá de vocês Gente, ele tá fugindo Tá ali fazendo de besta, né? Vamos ver que tá uma casinha assim Vai ser esconderijo secreto das crianças Ai, que legal Hoje eu chamo o cacharrinho Por que que tá peijo? Por quê? Por que tá peijo? Por quê? Não pode Gente, essa casa chove sem parar Olha aí, ó Entra aí na casinha, entra X na janelinha Pra tirar uma foto Isso Vai, Tina Vai, isso Oh, linda Esse Esse, esse Amor, amor Já Não é pra te espantar elas não, filho Gente, vou encerrar esse vídeo Porque o celular tá descarregando Eu espero que vocês tenham gostado E acompanhem o próximo vídeo Tchau